Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Soblinhas e hoje venho-vos falar de um livrinho que foi a minha primeira leitura de agosto. Eu comecei em julho, mas depois não o consegui terminar. Foi um livro que eu li para o projeto da Dora Santos Marques e estou-vos aqui a falar de A Minha Avó Pé Desculpa de Frederick Beckman. E então o que é que nos fala este livro? Neste livro vai ser narrado por uma miúda, a Elsa, ela tem 7 anos, diz que tem quase 8, que é totalmente diferente. E nós vemos aqui uma miúda que tem uma mente bastante até madura para a idade. E vai estar aqui muito frequente nesta história a forte ligação que ela tem com a sua avó. A sua avó é uma mulher já uma idade de idade, uma idosa. Ela é bastante divertida, um pouco disfuncional também e tem um momento bastante atrevida para a idade. O que nos transporta, digamos assim, para um livro mais divertido, pelo menos aqui a parte em que nós acompanhamos aqui a ligação entre esta avó e esta neta, até que um dia esta avó lhe falha a esta neta. E temos aqui a grande proteção que esta avó vai fazer de tudo para que a neta também não perceba que ela está doente e que dentro de pouco tempo vai partir deste mundo. Mas esta avó, quando parte, digamos assim, do mundo, deixa uma grande aventura, digamos assim, a esta neta para, de certo modo, ela lhe recordar e, de certo modo, recuperar o tempo perdido. Eu achei aqui esta ligação entre esta avó e esta neta espetacular, porque gostaria muito eu de ter tido assim uma ligação com os meus avós e este livro vai-nos mostrar, de certo modo, que o apoio familiar, seja em que circunstância for, é fundamental. Ao iniciar este livro, obtive uma boa energia, uma boa disposição, mas como em todos os livros e como em tudo na vida, quando é bom demais, o santo desconfia. E nós vamos-nos a perceber que alguma coisa vai acontecer e que vai tocar a nível emocional ao leitor e é assim que depois, a certa altura, vamos deixar-nos emocionar aqui com várias histórias. Vamos ver a proteção tão bonita que esta avó vai dar a esta neta através de criar um mundo de fantasia, digamos assim, em que a avó lhe transporta para vários mundos que não são reais, mas que, de certo modo, também ensina à neta como enfrentar a vida. Claro que este livro vai ter temáticas bastante sensíveis, como, por exemplo, o luto, como o bullying, como eu também já referi, a forte e a importante ligação que devemos ter com a nossa família. E transcrevendo aqui uma citação também deste livro, que vocês sabem que eu adoro citações e que muitas das coisas que se passam mesmo ao longo da minha vida, eu transformo-as, digamos assim, em lemas para nós se reportarmos nos dias. E então tem uma citação que diz A vida, por vezes, pode ser simples como complicada. E depois, ela dá-nos aqui a sensação que a vida é simples, só que nós, humanos, é que complicamos. E isto é bem verdade e foi uma das grandes leções que eu terei deste livro. Foi um livro super fácil de ler, aqui através da escrita do autor. É um livro que vos recomendo bastante. Para quem ainda não leu, vocês têm que, obrigatoriamente, ler. E também aproveito para falar de um livrinho, que eu não sabia que era a continuação deste, mas que vai falar aqui de uma personagem que é referida neste livro, que é nomeadamente aqui. A Brink Mary esteve aqui. Eu já li este livro há algum tempo. Eu não sabia que eram personagens aqui de a minha avó. A minha avó, Pé, desculpa. Eu já tinha lido há algum tempo. Também vou deixar o cartazinho aqui em cima para vocês acompanharem a minha opinião, porque eu já tinha feito aqui no canal. São dois livros independentes que vocês podem ler, tal como eu li. E na ignorância, digamos assim. Mas, realmente, temos aqui a avó da Elsa e vai-nos falar também de uma importante senhora, que vai ter um grande impacto nesta história, que é aqui a nossa Brink Mary. E vocês podem ler tal como quiserem, mas eu também, agora que li os dois e que faz sentido, faz sentido mais ler a minha avó, Pé, desculpa. E depois a Brink Mary esteve aqui. Antes de terminar aqui a minha opinião, gostaria muito de agradecer também à Rita, que me acompanhou nesta leitura conjunta. Ela também tem canal aqui no YouTube, nomeadamente o cantinho de Rita. Eu vou tentar também deixar na descrição ou corte aqui por cima da opinião dela. E espero que vocês tenham gostado deste bocadinho. Quanto a mim, eu volto em breve com mais opiniões de livrinhos. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau! 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 Tchau!